Pop Station, oferecimento, reveste decor. Olha, tem coisas na vida que eu considero como karma. A minha relação com o Nenê, meu querido amigo, timbres de instrumentos musicais, é mais ou menos assim. É um problema que a gente tem pra resolver, vai e volta, vai e volta, mas tá sempre junto, com amizade e crescendo. Tudo bom, Nenê? Tudo bem, graças a Deus. De novo agora no Pop Station. Eu digo uma coisa, da época que vocês são músicos profissionais, todos os irmãos músicos profissionais, tocaram e tocam ainda. A tecnologia foi mudando, as marcas foram invadindo o mercado. Não é só os chineses, os japoneses, os americanos, hoje tem mercado pra todo mundo. Como que é, meu amigo, administrar e auxiliar um consumidor quando ele chega aqui, pra onde eu corro? É justamente isso. O porquê da setorização, além do espaço, é você ficar antenado no que há no momento que há de melhor e no momento que há, assim, de última, né? Material de última geração. Exatamente, porque as coisas hoje, antigamente, só a parte de teclado, a parte de tecnologia, que era uma parte, um segmento que você tinha que tomar conta, assim, do tempo, porque em três meses mudava tudo. Hoje não. Hoje, guitarra, baixo, violão, se você não ficar antenado, daqui a pouco seu estoque tá todo ultrapassado. Então você tem que ficar muito ligado nas marcas, no que há de novo, pra você não ficar com mercadoria que... Lógico, que não vai. Agora, vamos lá. Pra um homem, dono de loja, profissional do segmento, que gosta de ter baixista bom de natureza. Hoje, qual que é o teu sonho de consumo? Sonho de consumo? Tem? Tem alguma coisa aí que pumba? Ah, rapaz, eu queria ter mais tempo. O sonho de consumo não é nenhum instrumento, nenhum baixinho novo, nem nada. Era tempo? Queria ter tempo pra poder tocar um pouco mais, curtir um pouco mais, mas é natural, né? Vai aumentando, as empresas vão aumentando, vai aumentando a responsabilidade, vai aumentando tudo e o tempo vai acabando. E é isso aí, eu tô atrás de tempo. E olha, melhor e mais entendido do que esses caras, impossível. Essa é a timbre de instrumentos musicais que nós aqui de Campinas temos muito orgulho de ver crescendo, não só pra nossa região, como pro Brasil. Nenê? Falou, querido. Obrigado. Até a próxima. Obrigado a você. Pop Station Oferecimento Onodera Nova Campinas Gente, o programa tá chegando ao final, mas vale um último agradecimento a todas as pessoas que vêm mandando e-mails, entram no nosso site, conferem as novidades do programa também na web. Mas eu venho recebendo muitos e-mails a respeito do Pop Wedding. Vocês sabem, eu vou casar no que vem, estou mostrando quem são as pessoas e as empresas que vão fazer meu casamento. E se você estiver passando a mesma fase que eu, tenho certeza que você vai adorar as dicas que a gente tá dando. Nós temos grandes empresas, olha, eu vou casar lá no Portal Girassol, que é um lugar maravilhoso. Temos a Dani da Celebrary Eventos, temos também a cerimonial, a Paula Bordenaglia, decoradora. A Nex Eventos do João da Mata, um DJ de mão cheia, um cara simplesmente fantástico. Temos, eu vou fazer o casamento Celta, se vocês não sabem a respeito, entrem no site, vejam os programas. Você vai ver uma cerimônia super diferenciada, muito linda. E por aí afora, temos Man in Bar, e gente, tem tanta empresa, Acústico Rock, uma banda muito legal que vai tocar. São várias e várias empresas que eu realmente tô fazendo questão de mostrar pra vocês. Pra que você também, que tiver oportunidade de tê-los em seu casamento, fique aí com um dia marcante, especial e muito bonito com essas boas empresas. Olha, o programa de hoje, realmente agora acabou, chegou ao final. Mas eu sempre digo, você já sabe, não fica triste, porque sábado que vem, a partir das 11 horas da manhã, o App Station volta com muito mais. Então, fiquem com Deus e até lá, gente. Tchau. Pop Station, oferecimento CFC. Onde sonhos viram conquistas. Porto Seguro. Grupa Alha. Compre, compartilhe e divirta-se. Conrad Punta del Este, Resort e Casino. Eurobike Audi.